O grupo desportivo de Chaves apresentou mais dois reforços para a nova temporada 2014-2015. João Paulo, defesa de 26 anos, e João Vieira, avançado de 22. João Paulo, que já representou o Fria Mundo em 2009-2010, chega para reforçar o setor defensivo e referiu a subida de divisão como o principal objetivo para esta época. Vim para vencer, vim para levar o Chaves à primeira liga, quando eu saí do Brasil ontem, falei com a minha esposa e meu filho, eu falei, estou indo para lá para vencer, eu não quero ser apenas um jogador a passar pelo Chaves, eu quero fazer história, e é isso que o Chaves merece. João Vieira, que atuou no Torriense na temporada anterior, é reforço para a frente de ataque. O avançado não prometeu o número de golos que marcou na época que passou, mas sim trabalham. Vim com motivação ter feito uma grande época no ano passado. 26 golos, e agora tenho a esperança e o trabalho fará com que eu traga também esses golos, mas não vou prometer, não é, isso acho que não faz parte de mim, o que eu posso prometer às pessoas de Chaves é trabalho e empenho dentro do campo para vencer todos os jogadores. A par da apresentação dos dois novos reforços, Luís Norton de Matos fez um balanço da primeira semana de trabalho do grupo desportivo de Chaves. O treinador mostrou satisfação pelo trabalho desenvolvido pelos seus atletas. Esta primeira semana foi uma semana que correspondeu às minhas expectativas, talvez até tenha superado pela qualidade de resposta dos atletas esta primeira semana, de grande intensidade, quando foi feito um trabalho muitas vezes com bola, ou quase sempre com bola, o que leva os atletas a irem até às vezes além daquilo que normalmente é nos princípios da época, portanto com grande entusiasmo, com grande alegria. E a satisfação maior foi de terminar, portanto amanhã temos um treino, mas é um treino mais ligeiro, um treino de final de semana, mas de não ter tido nenhuma lesão preocupante, que normalmente acontece, portanto o João Góes é um caso de uma bolha que rebentou e portanto não consegue ter a bota a calçada, portanto não se pode considerar uma lesão. E o Hugo Santos traz ali uma mialgiazinha que arrastou sempre e com o avolumar do trabalho, hoje teve que abandonar mais cedo. Mas de resto, as dores habituais, mas acho que houve um grande entusiasmo, uma grande resposta e esta segunda semana que vamos iniciar em Melgaço vai ser extremamente importante para cimentar aquele período que eu considero talvez dos mais importantes da época, que é as duas primeiras semanas de trabalho e então em Melgaço podemos prolongar e melhorar o trabalho técnico-tático que nós hoje já tivemos uma abordagem, mas enfim, mais recatadamente vamos agora entrar num processo mais de jogo, de equipa, de modelo de jogo e com dois jogos pelo meio, com o Leixões e com o Braga, que enfim, eu tenho uma filosofia muito própria para a época exatamente de preparação para o campeonato, grande prioridade do grupo Desportivo de Chaves e interessa entrar bem e até lá para entrosar tudo isto, obviamente que não vou estar preocupado com o rendimento, obviamente queremos ganhar, entramos para ganhar os jogos, mas o mais importante é eu sair de todo este período de pré-preparação com uma ideia e com os processos assimilados dos jogadores. O grupo Desportivo de Chaves já está em Melgaço a preparar a nova temporada que arranca dia 27 de julho com a deslocação a Faro com a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Na segunda liga, os Chaves começam em casa, com a recepção ao Viseu dia 9 de agosto. Os jogos de pré-época realizam-se esta quarta-feira em Melgaço, frente ao Leixões e no próximo sábado em Braga, frente à equipa arsenalista.